A taxa é de 20 reais por pessoa e vale por uma semana. Se o turista ficar mais de uma semana, paga outros 20 reais. Segundo a Prefeitura, o dinheiro deve ser utilizado na preservação do grande atrativo da região, que é o meio ambiente. A taxa deverá ser recolhida pelo turista através de um aplicativo desenvolvido pela Prefeitura, o qual está no site da Prefeitura, onde é gerado um QR Code e com isso ele faz o recolhimento da taxa. Nós contamos com a participação, com a colaboração das pousadas e dos atrativos turísticos aqui do município, na cobrança de que o turista tenha feito o recolhimento. Se não tiver feito, ele faz ali na hora e adentra ao atrativo. A taxa da Prefeitura não isenta o turista de outros pagamentos. Para entrar no Parque Nacional da Chapada, por exemplo, é cobrado o ingresso. Além de despesas com um guia, que é obrigatório, algumas atrações, como o Vale da Lua, não dependem de guia, mas o visitante paga para entrar também. E o preço varia conforme a data. A visita a cachoeiras particulares também é cobrada. O decreto da Prefeitura, com a nova taxa, passou a valer na última sexta-feira. O visitante vai ter de apresentar o comprovante de pagamento ao entrar em qualquer atração da Chapada no município de Alto Paraíso. Crianças de até 12 anos e adultos com mais de 60 não precisam pagar. Mas todos, isentos ou não, podem comprar o bilhete ou tirar o comprovante de isenção no site da Prefeitura. Donos de hotéis, pousadas, bares e restaurantes de Alto Paraíso acreditam que a taxa pode espantar o turista. Durante seis meses, nós estamos considerando aí como um período de adequação e nesses seis meses não haverá penalidades, não haverá multas para aqueles que não cumprirem. Daqui a seis meses, aí sim, haverá essa cobrança dessas penalidades. O nosso objetivo é aumentar a arrecadação para invertirmos nessas ações de conservação do meio ambiente.